Quantas universidades e escolas técnicas o seu governo fez? Senhor Lula, durante a pandemia, dois anos as universidades ficaram fechadas. É verdade. Não tinha cabimento você abrir universidade para ficar fechada. Agora, o senhor, junto ao FIES, o senhor ofereceu crédito para milhões de jovens. Milhões de jovens. E mais de um milhão estavam endividados sem condição de pagar esse crédito. Caralho, o maluco é brabo. O FIES, o que o meu governo fez? Mandou a proposta para o parlamento e nós juntos permitimos a anixia de até 99% da dívida dessa garotada. Nós tiramos essa garotada da inadimplência. O SPC, o do Serasa, o senhor mais endividuou a garotada do que deu o ensino de qualidade. Uai, seu app de vídeos curtos.